Sonhos, planos, do dia pra noite, tudo isso se perdeu Gotas rolam a cada movimento que a vida me remete A nós, nossos lábios completos de um jeito tão perfeito Que eu guardo em mim, hoje vejo o fim E entendo que um dia não Diga para quem merece ter, que já bom também E acional, dizer que quero te Faz feliz os braços de outro alguém Eu sofro ao viver arrogante Mas preciso estar distante Pra você olhar pra trás e perceber Eu, 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 o teu ponto seguro do seu coração adoro Sou eu, 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 o abraço mais sincero Peso mais gostoso, tudo é meu Um dia mau Chega para quem merece ter um dia bom também E acional, dizer que quero te Eu, 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 o teu ponto seguro do seu coração adoro Eu, 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 o teu ponto seguro do seu coração adoro Eu, 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 o teu ponto seguro do seu coração adoro Eu, 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 o abraço mais sincero O beijo mais gostoso é meu Só eu, 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 o abraço mais sincero Só eu, 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 o abraço mais sincero O abraço mais sincero Obrigado por assistir